Música 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 Mestre do Códia aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio Da nossa série Dica de classe gurizada de arma Que vocês me pediram É essa assault aqui galera A M27 O que eu posso dizer dessa arma Eu acho uma arma boa Só que tem outras melhores Mas você consegue jogar muito bem Com ela também Bom vou começar aqui pelos anexos Só vou colocar aqui pra nós poder colocar Uma série de vantagem 2 E o atirador de primário que eu gosto sempre De usar 3 anexos E não uso nem secundária Nem letal nem tática porque eu acho que não vale a pena Vale mais investir na sua arma E nas vantagens Bom galera O que que você coloca nas Vantagens Na verdade nos anexos Bom galera O que eu gosto de usar aqui Primeiro É o porta munição Galera Que ela Ela carrega até que Razoavelmente Rápido Mas eu acho Que como ela é uma arma Que ela Tu tem que dar um pouco mais de giro Pra matar Ela tem muito pouco Recoy Mas o dano É muito Muito baixo Então acaba que você tem que dar um pouco mais de tiro Então as munições vão bem rápido Então acho que é mais vantagem Você ter Você conseguir carregar mais rápido Outra coisa essencial Que você tem que usar É o estoque Galera Que o estoque Vai te deixar com uma mobilidade maior Enquanto você tiver Mirando com sua arma Cara É essencial Para as assaltes aqui E num terceiro Galera Eu recomendo que você coloque O silenciador Eu acho que a M27 Ela funciona muito melhor Com silenciador Eu jogo sem Mas eu acabo sempre colocando De volta o silenciador Porque parece que mata mais rápido Não sei se é impressão Alguma coisa assim Mas eu acho que ela funciona Muito bem com o silenciador Tá O Anonsite Vocês Pode ser que vocês não gostem tanto Mas eu acho o Anonsite dela Muito bom Quando eu fizer o vídeo De testando ela Aqui A nossa dica Vocês vão ver O Anonsite dela Não é tão bom Mas você consegue jogar Muito bem com ele Então use esses três Anexos aqui Que você vai se dar muito bem Com a M27 Agora vamos aí As vantagens Vantagem 1 Linha dura Para você pegar Os seus streaks aí Mais rápido Se é de vantagem 2 Obstinação É claro né cara Obstinação aí Quando você toma o tiro Faz com que sua mira Não suba E oportunista né cara Para quando você Ficar sem munição Você conseguir pegar A munição Do chão E aqui no terceiro Você coloca o destreza Que o destreza faz Com que você mire Mais rápido Após correr Beleza gurizada Essa foi a classe De hoje galera A única coisa Que eu mudo aqui Quando eu vou jogar Domination Se você quiser jogar Você tira aqui O negócio Para deixar Três Três anexos Dá para você Deixar o porta munição Se você quiser Você tira o porta munição E coloca o silenciador E coloca o colete Balístico Que a galera Enche muito De C4 No domination Então bota o colete Balístico aqui Você vai estar Protegido contra C4 E essa é a classe De hoje Beleza Espero que vocês Tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A migração Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Que vocês deixaram Desse vídeo E da próxima arma Que vocês querem Que eu faça Lembrando que eu já fiz De AN94 Descargar De M8A1 E de MSMC E de FAO De FAO também galera Foi essas armas Que eu fiz E agora aqui De M27 Mais uma arma aí Para vocês Beleza Fica a dica aí Para vocês Se vocês acham Alguma coisa diferente Testa essa dica Que eu dei para vocês Que vocês vão gostar Bastante Deixem nos comentários Se vocês gostaram Quando eu estiver Fazendo o vídeo Testando ela Beleza Só para a galera Que fica falando Que já é em 2015 Eu ainda estou trazendo dica Mas tem pessoas Que começaram a jogar BL2 agora E tem pessoas Que gostam de opinião Por exemplo Vá que o cara gosta De usar red dots A cada rápido estoque E eu gosto de outra coisa Então ele pode testar Outras coisas na arma Que ele também Vai acabar gostando Talvez ele mude de ideia Então é por isso Que eu estou trazendo Minhas dicas Lembrando que aqui É minha opinião também Beleza Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau